Mostra de lado a tua florzinha de uma preta Faz de conta que tu tá desfilando Tô bonita Eles estão indo lá pra comer Aqui ó E o caco sem um canis E tu né mãe, sem um canis Eles avançam, hein? Cuidado Não avançam nada Não, esse gancho é pior que um cachorro Isso, mas vai pegar Ó o milho Esse ali é o biguá Qual? Aquele preto lá Ah, sim Pera aí Deixa eu mostrar pra você Mostra, olha pra mim Sorria Agora sim Pera aí Boa 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 Boa